Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba gaja trd E eu sou a Azra do arroba euadracosta No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha irmã gêmea, né? Então o que que acontece? Tu foi chamada pra ser madrinha de casamento, né? Sim, fui chamada pra ser madrinha de casamento da minha melhor amiga Isso! Então no vídeo de hoje eu vou ajudar a minha irmã a se arrumar, né? A gente vai fazer esse processo dela se arrumando, ficando belíssima Tanto aqui no meu canal quanto lá no dela Mas aqui no meu canal a gente vai fazer a maquiagem dela, né? A gente vai mostrar no final tudo, mas enfim Lá no canal dela vai rolar várias coisas maras também Renteado, unha, vestido, acessórios, sapato, né? O look todo! O look todo, meus amores! Mas no vídeo de hoje eu vou trazer um tema, né? Que é a maquiagem de madrinha, que é uma coisa que vocês me pedem muito Então se você já quiser conferir todo esse processo, né? Da gente organizando toda a produção da minha irmã Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E claro, continue assistindo! Então, gente, eu não começo logo essa maquiagem Porque já são quatro e meia E que horas do casamento? Oito Chique, gente, já estamos atrasados Três horas e meia antes Então, gente, geralmente eu começo a maquiagem pela pele, né? E eu faço os olhos e tal por último Mas hoje eu vou fazer os olhos da minha irmã primeiro, né? Pra fazer a base de sombra Eu vou usar um corretivo um pouco mais claro do que o tom de pele dela Pra as cores estourarem mais O vídeo de hoje a maquiagem vai ser azul, né? Que é o tema do casamento da amiga dela Que foi a noiva que escolheu as cores, né? Igual todo casamento, gente A noiva que escolhe tudo, né? Então a maquiagem de hoje vai ser azul, tá? Mas eu vou fazer a base dos olhos dela com esse corretivinho da Natura Na cor claro 20 Então, gente, vou vir espalhando toda essa camada aqui de corretivo Que eu apliquei abaixo das sobrancelhas dela, né? Com a esponjinha, essa aqui é de microfibra da Macrylan Pra gente poder criar toda a maquiagem dos olhos em cima dessa superfície aqui Então, a maquiagem que eu quero fazer hoje na minha irmã É um halo eye, tá? Por isso, hoje eu vou começar com uma sombra bem escura, tá? Vou usar essa paletinha aqui da Lodurana Aquela mais famosa de todas Começando nesse tom de azul aqui, tá? Que é bem escuro Olha só, eu vou fazendo marcações No canto externo do olho, tá? E igualmente eu também vou marcar no cantinho interno, tá? A mesma cor Exatamente Como essa é só a primeira marcação Você precisa se preocupar em marcar só mais ou menos o formato que você vai querer Porque depois você vem construindo melhor E misturando com as outras cores E dando um acabamento mais profissional, tá? Não se preocupa tanto com isso agora Agora eu vou vir nesse quartetinho de sombras Chamado Fundo do Mar da Lodurana E eu vou vir nessa cor mais escura aqui da paleta, tá? Que se parece um pouco com o que a gente já aplicou no olho da minha irmã Só pra ir esfumando as bordinhas dessa marcação inicial E eu vou esfumando bem em cima da marcação que a gente já fez, tá? Eu não vou lavar muito pra fora Porque a gente vai vir com o azul mais claro depois Então isso é só pra dar aquela leve esfumada, tá? Bem por cima das lordinhas do azul que a gente aplicou anteriormente Agora sim eu vou vir nesse azul aqui Que é mais claro Ele é meio intermediário ainda na mesma paletinha E eu vou continuar esfumando essas sombras aqui que a gente já fez Só que dessa vez eu vou levando um pouquinho mais pra fora Vai depositando por cima E depois espalhando Que eu acho que é o jeito mais fácil de trabalhar com essas sombras Vou trocar de pincel agora, tá? Vou vir nesse aqui que é bem mais fofão Esfumando tudo isso aqui que a gente fez E agora, minha filha, não tem a pena Você pode gastar todo o seu tempo Esfumando, 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 esfumando Até ficar tudo bem bonito, bem feitinho E olha só, galera Tá vendo que já tá bem esfumado? Mas se você aproximar bem Você consegue ver que ainda não tá aquela transição assim perfeita Muita gente tem dúvida quando tá trabalhando com sombra azul Por que que não consegue aquela transição perfeita pra pele? Então, gente É porque ninguém tem a pele azul, né? É só o avatar mesmo Aí o que que a gente faz? Um truque que eu gosto muito de fazer É vir num tonzinho de blush, gente Bem clarinho, bem clarinho mesmo Tipo esse rosinha aqui Você pode usar uma sombra meio pêssia Alguma coisa do tipo E já vai super ajudar na hora de esfumar Aí você pergunta Ah, mas eu não quero a minha maquiagem rosa Eu não quero que fique com a cor do blush Não vai pigmentar, gente Porque o blush não pigmenta tanto quanto sombra Exatamente por isso que eu não uso uma sombra de verdade mesmo Eu prefiro usar um blush Se você gosta de usar sombra azul Recomendo que você teste Olha, galera O esfumado já tá mais ou menos feito nessa parte inicial Aqui embaixo, assim como eu falei pra vocês A gente vai limpar na hora que a gente for cortar Com a base e com o corretivo A gente vai cortar a cut bem no centro do olho Porque esse olho é um halo eye Então a ideia é que o foco fique bem aqui no centro Eu vou usar um pincel língua de gato De corretivo bem pequenininho E o mesmo corretivo, né? Que é o Natura Aquarela na Voo Claro 20 Pra cortar a cut dela E naquele mesmo pincelzinho que eu apliquei o azul médio Eu vou voltar na mesma sombrinha, inclusive Só dando uma leve esfumadinha nas laterais em cima Eu não vou esfumar em cima Eu quero bem marcado Mas pelo menos nas lateraisinhas Eu vou dando uma leve esfumadinha Antes da gente depositar a sombra Que é uma sombra unitária Que eu vou já mostrar pra vocês Eu vou vir agora aqui nessa sombrinha Da Bittarra Beauty E o nome dela é Dourada Pérola, né? Que ela é bem clara E eu vou usar ela como o fundo dessa cut, tá? Depositei a sombra bem no centro Mais ou menos na largura do próprio pincelzinho Mais uma vez eu vou voltar naquele pincelzinho Que a gente esfumou as laterais do cut E vou esfumando também já Eu vou vir em alguns glitters, tá? Esse aqui que eu vou usar nela É um azul Que o número dele é 44 Da Face Beautiful Esse aqui é um prata Que se chama Na Fantasia E a colinha que eu vou usar É essa aqui da Dapop, tá? Então eu vou fazer as misturinhas Com os glitters E já já eu volto Então, né galera? Vamos correr com essa maquiagem Que a gente já tá atrasado Eu vou usar essa base aqui da Tracta De alta cobertura tradicional Zona mesmo Na cor 04 Na minha irmã Porque como é um casamento Nada melhor do que uma pele Super produzida E que vai durar a noite inteira, né? E agora que a base tá completamente feita A gente vai fazer a iluminação E o contorno em creme Pra fazer a iluminação Eu vou começar com o corretivo Da Natura Claro 20, né? Que ele é mais claro Do que o rosto da minha irmã Então vai servir pra fazer a iluminação Mas a gente também não vai usar só ele Pra iluminar E eu também vou usar esse corretivo aqui Que é o Instant Retouch Da Fenty Beauty, né? Da Rihanna Que tem resenha aqui no canal já Porque ele é muito mais claro Do que o rosto da minha irmã Então eu vou usar ele em pontos estratégicos Como aqui no centro da testa Bem no canto interno dos olhos E aqui na pontinha E no início da ponte Do nariz da minha irmã Vou começar espalhando Todo esse corretivo mais claro Com o corretivo totalmente espalhado No rosto dela A gente vai usar o corretivo escuro, né? Pra começar a criar os contornos em creme Eu vou vir nessa paletinha de corretivo Aqui da Coupelins, né? Vou vir aqui nesse tom Que ele é um tom médio Pra contorno, né? E aí eu vou começar marcando Os locais em que eu quero o contorno dela, né? Contorno da maçã do rosto Contorninho do nariz Pra trazer de volta as dimensões, né? Porque quando a gente usa uma base De muito alta cobertura A gente tem que contornar praticamente O rosto inteiro Pra o rosto não ficar chapado Nas fotos com flash, né? Colocar aqui um pouquinho na testa Só pra fazer a dimensão mesmo Porque ao contrário da minha testa Que tem oito metros de largura A dela é bem pequenininha Olha só Com o contorno em creme totalmente esfumado A gente já trouxe algumas dimensões De volta pro rosto dela Mas a gente já vai selar logo Essa maquiagem Pra evitar que o corretivo se morva Eu vou misturar dois pós diferentes Dois pós que eu gosto bastante Esse aqui da Diver Esse aqui é bem fininho Sela muito bem a maquiagem E esse aqui da Daphop Que sela muito bem também Só que tem um fundinho mais amarelado Então eu vou misturar os dois Numa tampinha só e já volto Então, gente Já agilizei aqui Já selei, né? Todo o rosto da minha irmã Com a misturinha dos pós da Daphop Eu misturei tanto da Diversa Quanto da Daphop E tô aqui reforçando Todo o contorno do rosto dela Com a paletinha de contorno Da Boca Rosa Beauty Tô usando essa corzinha aqui Mais quente Basicamente, só tô aplicando Em cima de todos os lugares Que a gente já aplicou Aqueles corretivos mais escuros Tá certo? Então vem numa boa Só reforçando mesmo Todos os contorninhos Bom, a gente já vai contornar O nariz dela Então eu vou tirar esse excesso de pó Pelo menos do nariz Então eu vou deixar aqui nos olhos Mais um varrindo O pozinho aqui Da lateral do nariz E pra o contorno do nariz dela Eu não vou usar esse aqui Da Boca Rosa da mesma cor Porque ele é muito forte Eu vou usar esse aqui Da Bruna Tavares Que é mais clarinho E como é pro nariz Como ele fica no centro do rosto Eu prefiro o contorno mais levinho Do que no restante, tá? Isso aí é bem pessoal Se você quiser usar a mesma cor Do restante do rosto Você pode Mas eu prefiro usar mais claro E aí pra recortar os contornos dela Eu vou vir numa esponjinha limpa E num pouquinho de pó compacto Um pouco mais claro Do que o tom de pele dela E primeiramente eu venho cortando A maçã do rosto Eu gosto dessa linha aqui marcada Mas eu vou esfumar no rosto dela depois Mesma coisa aqui do outro lado Esse tempinho que a gente fez o contorno Já foi tempo suficiente Pra esse pó tá aqui assentando Vamos varrer ele todo E lembra que quando a gente aplicou a base A gente perdeu o finalzinho do esfumado Do olho dela A gente vai refazer ele Com um pouquinho de azul E com um pouquinho de blush também Eu vou só puxando um pouquinho aqui pra trás Porque é o formato que eu quero O esfumado dela, sabe? Eu quero bem alongado E agora eu vou vir nesse blush aqui Que ele é diferente do blush que eu usei anteriormente Porque esse inclusive é o blush que eu vou usar no rosto dela Mas eu já vou usar pra esfumar esse azul também Que é esse rosa meia nove aqui da Natura Que ele é um rosinho bem clarinho E eu vou usando ele pra esfumar essa parte superior aqui desse azul, sabe? Passando por cima da sobrancelha mesmo Depois a gente limpa Na hora de dar os acabamentinhos finais Vou vir nesse pincel de blush aqui da Magrilan Concentrando o blush aqui no rosto dela agora Não somente nos olhos, né, gente? Como vocês sabem, eu gosto de trazer o blush um pouco pras têmporas, né? Eu acho que fica bem bonito Vou usar agora na minha irmã Essa bruma iluminadora aqui da Face Beautiful Que ela tem umas partículas de brilho A bruma vai ajudar a dar uma mesclada na maquiagem por completo Então eu vou aguardar a pele da minha irmã absorver um pouquinho essa bruma E agora que a bruma já foi absorvida quase que por completo, né? Ainda tem um pouquinho de bruma molhadinha aqui no rosto da minha irmã Eu vou vir nesse iluminador aqui chamado Precious da Ruby Rose Que é a versão em pó dele E aí quando for espalhando, olha, ele vai se refletindo de uma forma bem sutil A partir daqui a gente vai concentrar mais uma vez o iluminador Pegar um pouquinho no pincel Jogar um pouquinho de bruma só pra ele dar uma leve estourada E ir concentrando novamente naqueles pontos iniciais Mas dessa vez só nos pontos mais altos, tá, gente? Agora eu vou vir nessa palestinha aqui da Belly Angel Usar esse tom aqui de bronzer bem escuro Que vai ficar lindo Pegar nesse pincel aqui que é super denso da Macrylan, super fofinho E eu vou concentrar esse bronzer só nessas regiões aqui mais externas do rosto da minha irmã Vamos construir agora... Nossa, meu cabelo tá uma desgraça, né, gente? Vamos construir agora a parte inferior da sombra, né, da minha irmã Porque a gente fez esse super look em cima, mas embaixo não tem nada Não pode ficar assim, né? Vou vir lá na palestinha da Lodorana, naquele tomzinho médio E vou usar esse pincel super pequenininho de olhos que eu adoro pra fazer a parte inferior E agora, como a minha irmã tem gatilho nessa parte Ela mesma vai aplicar lápis de olho, vai curvar os cílios, vai aplicar máscara de cílios E aí a gente já volta porque a gente já tá quase terminando essa maquiagem, gente Então, gente, pra cílios a minha irmã tinha várias opções, né? Mas a gente optou por esses aqui da cartelinha de cima Porque eles são bem fininhos, bem longos e eles são bem curvados assim pra frente, né? Pra colar eu vou usar essa colinha aqui da Kiss New York Que é padrão aqui no canal Adoro essa cola, sempre tô usando ela Prontinho, gente, acho que a gente já tá quase no final Eu vou aplicar um pouquinho de bruma e iluminadora de novo Dessa vez, só nas laterais do rosto, né? Cobrindo os cílios que a gente acabou de colar E agora a gente já vai passar pro batom, né? A gente tem quatro cantos dados aqui Dois da Boca Rosa e dois da Mari Maria Com tons de nude mais acinzentados ou tons de nude mais avermelhados Qual que tu quer? Esses que tem os tons mais avermelhados A gente vai usar o Frost da Mari Maria Makeup, que é esse pequenininho aqui Prontinho, gente, com o batom aplicado, né? Um batom mate Queria muito poder passar um gloss, mas nós não vamos passar Porque como ela vai ter que usar uma máscara, né? Na maior parte tem que ser tudo sequinho aqui nessa região Inclusive, pra finalizar, né? A maquiagem dela e deixar tudo sequinho 100% A gente vai usar um fixador de maquiagem em jato seco Nós vamos usar um úmido Esse aqui é o da Ruby Rose, né? Da latinha preta Então vamos tacar o fixador nessa maquiagem, né? Meus amores Então é isso, gente Tô parecendo um surtado Olha só meu cabelo Mas a maquiagem da minha irmã tá belíssima Agora a gente vai dar alguns detalhes a mais, né? A gente vai mexer nas unhas, no look, nos acessórios, sapato Penteado Penteado Então tudo isso a gente vai documentar lá no canal dela, né? No vídeo dela Mas se você gostou desse vídeo aqui De aprender essa maquiagem, né? Azul, belíssima Olha só, fecha os olhos aí Com o foco todo na Halo Eye, né? Já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Comenta aí o que você achou dessa make, né? Gente, eu amo esse estilo de maquiagem Eu acho belíssimo Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso, né? Principalmente quando terminar o look completo Com toda essa produção Que você pode conferir lá no canal dela, né? Youtube.com.br Isso Vou deixar o link pro vídeo Tanto no final desse vídeo Quanto na descrição Quanto no link do canal dela Então corre lá pra se inscrever E conferir o vídeo também Considere nos seguir nas nossas redes sociais Eu sou aroba gajotrd no Twitter TikTok e Instagram E eu sou aroba adriacosta Tanto no Instagram, TikTok e Twitter Exatamente Todas as minhas redes são Aroba gajotrd, as ela e o Adria Costa Com tudo isso dito Acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vídeo Eu sou a Gabriela Jordan E eu sou a Adria Costa E esse foi o vídeo de hoje See you! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho